Cefete-MG pesquisa, extensão e solidariedade na pandemia. A Organização Mundial da Saúde declara em março a pandemia do novo coronavírus. O Cefete cria o Comitê Gestor de Crise e o calendário acadêmico é suspenso. Em isolamento social, os servidores colaboram com ações no combate ao vírus. São pesquisas, produção de álcool gel, máscaras e protetores faciais. A tecnologia é uma aliada na fabricação de protetores faciais, modelados em impressoras 3D. Em Araxá, 300 unidades foram produzidas e entregues à Santa Casa de Misericórdia. Belo Horizonte e Leopoldina distribuíram 500 protetores faciais para hospitais públicos da capital mineira. Hospitais de Curvelo também receberam os protetores. Em Divinópolis, máscaras fabricadas em impressoras beneficiam hospitais, SAMU e Corpo de Bombeiros da cidade e região. Também em Divinópolis, cerca de 60 voluntários dos cursos de moda devem entregar mais de 20 mil máscaras para entidades de saúde. Uma parceria do campus Divinópolis e a Universidade Federal de São João del Rey elevou a produção de álcool. De 40, passou para 100 litros por dia. A rede de apoio se estende. Em Varginha, um projeto utiliza biotecnologia para analisar as mutações genéticas do vírus e auxiliar na produção por tratamentos. Em Belo Horizonte e Contagem, voluntários ajudam pessoas sem acesso à internet no preenchimento do formulário para o auxílio emergencial. O projeto NOS de Curvelo distribui cestas básicas a famílias de baixa renda. As iniciativas não param. A instituição vai investir mais de 600 mil reais em projetos de extensão ligados ao enfrentamento do novo coronavírus. É o CEFET-MG reforçando seu compromisso social. Alunas e alunos, professoras e professores, técnicos administrativos, demais participantes da comunidade acadêmica, Uma boa tarde. Meu nome é André Luiz, sou jornalista e coordenador de jornalismo e conteúdo do CEFET-MG. A partir de agora, damos início ao webinário Experiências de Ensino Remoto na Educação Profissional Técnica de Nível Médio. Esta é mais uma ação preparatória e de capacitação dos servidores do CEFET-MG para a oferta do ensino remoto emergencial. Aqui hoje, vamos debater as particularidades do ensino remoto nos cursos técnicos de nível médio. E para isso, vamos contar com a participação do professor Carlos André de Oliveira Câmara, que é pró-reitor de ensino do Instituto Federal do Maturoso, e do professor Giovanni José da Silva, que é pró-reitor de ensino do Instituto Federal do Sul de Minas. Tanto no Instituto Federal do Maturoso, quanto no Instituto Federal do Sul de Minas, o ensino remoto já foi implantado. Lembra a todos que quem quiser interagir por meio de questionamentos e sugestões, pode utilizar o chat disponível na nossa própria transmissão. Ao final deste webinário, teremos uma mesa redonda, com as dúvidas enviadas por você. Pois bem, para dar início ao nosso webinário, convido o diretor de Educação Profissional e Tecnológica do Cefet-MG, professor Sérgio Gomidi. Boa tarde, professor Sérgio. O senhor me ouve, seja bem-vindo. Boa tarde, boa tarde a todos. Boa tarde, André. Boa tarde, Laíse. Boa tarde a todos os professores, professoras, todos os membros da nossa comunidade acadêmica. Boa tarde muito especial a todos os nossos alunos e alunas. Boa tarde a todos os pais, mães, familiares, responsáveis. É um prazer estar aqui e é uma honra para a gente, uma grande alegria podermos estar realizando esse debate e recebendo aqui dois professores que são profundos conhecedores da Rede Federal Tecnológica e que trazem questões e trazem experiências que eu tenho certeza que irão nos ajudar bastante a entender esse momento e a poder passar por ele da melhor maneira possível. Então, agradeço aqui em nome de toda a comunidade do Cefet, aos professores Carlos Câmara e ao professor Giovanni. É um prazer realmente estar aqui. Passo a palavra para você novamente, André. Muito bem, professor, obrigado. Então, para dar início, né, às falas tanto do professor Carlos quanto do professor Giovanni, primeiramente eu convido o professor Carlos André de Oliveira Câmara para nos contar um pouco a experiência de implantação do ensino remoto no Instituto Federal do Matruço. Boa tarde, professor Carlos. Desde já agradeço sua participação conosco neste webinário. Seja muito bem-vindo. Boa tarde, André. Boa tarde, Sérgio. Boa tarde, Giovanni. A todos que nos estão assistindo. É um prazer contribuir com o Cefet Minas. É dizer, Sérgio, que para a nossa instituição, Instituto Federal de Mato Grosso, é muito importante apresentar a nossa experiência de, na verdade, uma experiência estratégica de ensino não presencial, né. Eu vou iniciar tratando apenas do, 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 de como a gente se, como o Instituto Federal do Mato Grosso chegou a esse tema e fazendo um preâmbulo rápido pelo tempo que a gente tem, até para que possa oportunizar a comunidade de fazer questionamentos. gostaria de deixar uma saudação especial a todos os servidores da instituição, docentes administrativos e os nossos alunos que estão presentes. É importante esse movimento até para que a metodologia, ela seja o máximo possível disseminada e esclarecida à comunidade. E aí foi a mesma metodologia que a gente utilizou. Veja, a educação profissional e tecnológica, ela parte do princípio que todas as nossas instituições, elas são desenvolvedoras do ensino presencial. Um ensino presencial que hoje no Brasil é expoente no quesito qualidade da educação. Representa muito forte os ativos econômicos que a gente está, tem presentes onde os nossos campos, onde os nossos institutos, os nossos CFET, onde o Pedro II está. Isso nos deu uma característica muito forte e nos também levou a uma zona de conforto muito estruturada. Uma zona de conforto onde nossas formações, elas nos levam a essa estrutura, onde os nossos documentos institucionais nos levam a essa estrutura, onde a sociedade nos vê nessa estrutura. Então, eu estou falando de uma tradição, eu estou falando de uma história na educação brasileira que nos traz alguns entraves no sentido de que precisamos, sim, nos voltar à inovação. Veja, o Instituto Federal do Mato Grosso, em março, a gente estava em pleno funcionamento da nossa instituição, dentro da nossa zona de conforto na educação presencial, com todo o planejamento docente realizado, com os nossos processos seletivos, com os nossos professores em pleno desenvolvimento de suas atividades, que digam-se de passagem, muito bem planejadas. E, de repente, a gente chega a um processo onde recebemos a informação de que, a partir de tal dia, não teríamos mais atividades nas nossas unidades. e isso nos levou a um pensar inicialmente no que é que a gente vai fazer agora. Ou seja, a gente está preparado para o momento aula, 50 minutos ou 60, dependendo do campus que tem ainda a fração dos 60 minutos, mas a gente não estava preparado para esse evento. E aí eu falo, tradicionalmente, o Instituto Federal do Mato Grosso vem desenvolvendo educação à distância para cursos fomentados, para cursos desenvolvidos com algumas performances, mas são questões pontuais de formação. E uma qualidade que a gente já vem estudando, a metodologia, a infraestrutura, as plataformas de acesso, o perfil do aluno que pertence a esses grupos, o egresso desses cursos, a empregabilidade que emana desses cursos. Então, a gente tem um planejamento e um observatório sempre. Nesse observatório, a gente já vinha pensando, desde 2018, em como trazer uma discussão maior sobre o ensino híbrido, com a educação à distância muito presente, e o Instituto Federal, por ser, na sua filosofia, de ciência e tecnologia, obrigatoriamente, a gente tem que se voltar para esse sistema, para essa base. e a gente chegou a esse processo onde a gente não conseguiria mais nem conversar com os nossos assessores. O Instituto Federal começou a pensar como eu vou agir diante desse processo para que a sociedade não crie descrédito à nossa instituição. E eu falo, mesmo a nossa instituição sendo centenária, a gente ter uma gozade, uma qualidade significativa nos processos de avaliação de grande escala, mesmo a gente estar aí dentro das instituições de ensino que têm maior rendimento de avaliação da educação básica, mas eles nos observam também como o que é que você está fazendo, o que é que o professor está fazendo, o que é que o administrativo está fazendo. O estado de Mato Grosso é um estado que tem uma economia muito voltada para o agronegócio, a indústria também é muito presente, a agricultura familiar presente, mas o agronegócio hoje detém o processo político e aí a mídia também está relacionada a ela. Nesse ponto, algumas das nossas unidades começaram a desenvolver, porque eles já tinham infraestrutura e já vinham se modelando a educação à distância, aí é um ponto que eu chamo muito a atenção, já vinham se modelando a educação à distância e eles começaram isso já na primeira semana a trabalhar com atividades não presenciais mediadas por tecnologia. Voltou à pró-reitoria de ensino, onde eu represento hoje o departamento, a necessidade de a gente dar segurança a esses professores que começaram essas atividades. e em tempo recorde a gente conseguiu fazer o curso que estava programado para 2022, 21, 20.2, que seria a introdução à educação à distância, a gente conseguiu fazer ele de forma emergencial para os nossos servidores, então a gente abriu uma turma emergencial já para começar o curso, então foi um trabalho muito complexo. No outro processo, a gente já vem trabalhando com a comissão, isso em paralelo, com a comissão de assistência estudantil, já para resguardar as condições dos nossos alunos, porque daí eu tenho que observar a nossa obrigatoriedade quanto na alimentação e moradia, aqueles alunos que estavam sendo assistidos nessa forma, então a gente já colocou a comissão central de assistência estudantil para trabalhar com as comissões centrais, comissões locais de assistência estudantil nesse ponto, já pensando no processo de atividades não presenciais. Também surgiu o nosso grupo de trabalho, aí eu chamo a atenção, o grupo de diretores de ensino, o chefe de departamento de ensino, em prol de um documento executivo da Pró-Reitoria de Ensino, onde dissesse, bem, as atividades não presenciais, elas precisam ser juridicamente bem asseguradas para que elas possam ser executadas por estes profissionais que planejaram suas ações, de forma que eu dê garantia para o nosso aluno da execução dessa atividade, mas também que eu faça a inclusão desses alunos nesse processo e que eu dê segurança no registro dessa carga horária. E aí começaram as portarismos em série da educação surgir, a 373, a 346 e por aí vai. Nesse processo, o Instituto Federal do Mato Grosso já tinha modelado a sua minuta de atividades por meio do RED, o regime de exercício domiciliar, até então a gente já executava isso na nossa organização, antiga organização didática, apenas para o objetivo geral da lei, né, e o objetivo geral da lei é que a gente dê oportunidade para aquele aluno que por um, algum evento, seja por enfermidade de trabalho ou outro, ele não tem a condição de chegar até a instituição. E a pandemia, nada mais justificável do que isso. Então, nesse sentido, a gente fez todo um trabalho, fez uma minuta, e essa minuta, ela veio a ser aprovada pelo nosso, na verdade, é uma minuta que foi customizada com a procuradoria, com a senhora da auditoria, para a gente não ter problema nenhum, mas a gente veio a conversar com o reitor, com os colegiados, e foi aprovado como uma instrução normativa executória da Proreitoria de Ensino. Isso foi muito bem aplicado aos nossos campos. Nessa instrução, a gente ainda não tinha a resolução, o parecer 05 do CNE, nem a nota técnica 17, que foi agora há pouco. Isso a gente está falando de abril. Então, era tudo muito novo, e eu precisava dar segurança a esses professores que já tinham começado essas atividades. para efeito do nosso calendário, por ele ainda estar suspenso, a gente precisou levar uma resolução para o nosso consulpe, validando a carga horária desenvolvida por esses professores, desde que por meio do regime de exercício domiciliar. E no regime de exercício domiciliar, ele é obrigatório para o aluno, porque ele tem que ter a ciência de que esse é um instrumento que a instituição adotou, a gente ressalva a questão da reprovação, mas para naquele momento, o professor era facultativo, dadas as condições da sua disciplina, e essas condições dessas disciplinas, elas consideravam o que a 34373, 376 falava, e a 343 também, que era justamente as atividades que estavam proibidas de serem realizadas, de estágio, práticas, ações de extensão e de pesquisa. Em paralelo também a esse processo, a gente já fez o encaminhamento de uma proposta de atividades remotas para esses indicadores, que a gente até então não sabia do estudo do nosso Conselho Nacional. Beleza. Nesse processo, em abril ainda, a gente começou a observar uma certa, não seria uma resistência, porque eu vou considerar para vocês que boa parte da nossa instituição, eu tenho 19 campings, e desses campings, a gente teve três que eles demoraram a fazer o planejamento, porque como que a gente condicionou? O campus faz o estudo dentro da sua unidade, define a melhor metodologia, e aí o HED, é importante que eu diga o seguinte, ele não trabalha com tecnologias, com atividades não presenciais mediadas apenas por tecnologias, porque a gente considera o nosso estado é um estado muito complexo, a gente tem diversas realidades, e que a internet ela não seria apenas um ponto para essa, como poderia dizer, como uma ferramenta única, então a gente utilizou também as ferramentas tradicionais. Que ferramentas tradicionais são essas? É a produção de apostilas, é a cedência de materiais didáticos produzidos pelos professores ou produzidos pelo Ministério da Educação, como livro didático, os CDs, os pendrives, enfim, a gente criou uma diversidade de opções para que o campus ele pudesse ter essa possibilidade de acordo com a sua realidade. Um ponto que eu chamo a atenção, teve campus que subiu 100% das atividades porque teve uma preparação aí em um conjunto pais, professores e unidade, né, isso teve um trabalho muito interessante e que eles conseguiram subir todas as atividades. O RED, ele não é simplesmente você trabalhar, subir atividades a qualquer forma, que era a nossa preocupação, inclusive com a nossa procuradoria, não. O tempo escola do aluno no presencial é um momento. A performance desse aluno presencial em uma plataforma não presencial é um outro momento que a gente tem que estudar diversas variáveis. A gente está num processo de pandemia, num estágio de pandemia, então tem a variável do impacto psicológico. Eu tenho impacto também da empregabilidade porque no Mato Grosso aconteceram diversas demissões decorrentes do processo de pandemia, então é uma variável também a ser estudada, principalmente a variável da condição financeira do aluno. O aluno não era vulnerável, ele passa a ser, então eu tenho que me dedicar também a esse estudo. O professor, eu tenho que gerar a condição, primeiro, do tempo de planejamento dessas atividades, mas principalmente dele conseguir planejar conforme a gente organizou no RED, porque a nossa instituição normativa ela é muito clara, o papel do professor, o papel do aluno, o papel da equipe multiprofissional, o papel da equipe pedagógica, o papel do coordenador de curso, para que a gente não terceirize a função exclusiva do professor. Porque o professor, ele também precisa ter o tempo dele fracionado na condição da execução dessa nova metodologia, e que ele não vai de forma nenhuma fazer a atividade como ele estivesse no momento presencial, até porque as condições ele não é, não é, não eram favoráveis. Então, esse foi o primeiro processo. Questionamentos, tivemos, tivemos diversos questionamentos, tá? O primeiro questionamento foi a legalidade do instrumento, e a legalidade a gente fez questão de ter isso muito bem assegurado, principalmente no viés de que, sim, a nossa instituição é uma instituição que tem uma função social muito clara, e a nossa educação, ela deve ser permitida, e deve ser lançada todas as estratégias para que a gente possa assegurar o direito do nosso jovem, o direito do nosso adulto a frequentar a nossa instituição. e aí quem tem que planejar essas condições, sim, é a instituição, a gestão, os professores, os alunos sendo consultados, os administrativos. Então, essa é uma obrigação social nossa, tá lá escrito, na função de qualquer escola, e principalmente escolas públicas, né, e lançar, sim, as condições institucionais para que esse professor, para que esse aluno, ele possa ter acesso às informações na sua integralidade. Eu chamo a atenção os nossos alunos deficientes ou com limitações. Eu preciso ter assistência para esses alunos, e foi o que a gente colocou no instrumento. O instrumento, ele deve atingir 100% dos alunos, gerando, inclusive, adaptação dos materiais para que esse aluno, ele possa ser atendido. E a gente tem tido êxito nesse processo. O Instituto Federal do Mato Grosso, ele é como qualquer uma outra instituição pública federal. a gente passa por diversas dificuldades, inclusive de pessoal. Isso foi um dos itens que chegou muito forte nesse momento. Ou seja, a gente precisa dos professores contratados. E para sustentar esse processo, esses professores se tornam fundamentais para justamente dividir essa responsabilidade com os nossos efetivos por conta do planejamento e por conta de atividades que não foram suspensas, como os experimentos que precisavam acontecer de forma escalonada. Da mesma forma, as áreas experimentais, como a gente tem um grupo muito forte do ensino agrícola, então, eu tenho áreas de produção. E essa área de produção, ela precisa ser trabalhada com os nossos servidores terceirizados. Então, a gente tem uma outra observação a fazer. Passado esse processo, a gente começou a diluir os questionamentos sobre a legalidade do ato. Aluno que não tem acesso, aluno que não... Enfim, tudo isso a gente deixou muito claro que não era uma provocação da gestão institucional que ora do Instituto Federal, que era uma provocação da educação brasileira a um movimento novo. Também não gosto de usar do novo normal, porque não existe normalidade nenhuma nisso. Eu uso muito o termo é uma estratégia de mobilização diferenciada. Hoje, a gente se pegou, se pega, analisando os velhos conceitos da educação, as velhas formas de educação. E, de repente, a gente vai ter que, sim, se debruçar nesses conceitos para revisar e se revestir daquilo que a gente usou como a nossa filosofia, que é uma instituição plural e, principalmente, uma instituição moderna, tecnológica. E essa modernidade não é transferir qualquer coisa por meio de uma internet ou por meio de um pendrive, porque eu preciso ter a responsabilidade da instituição perante a produção desses materiais. Questionamentos que foram muito fortes. Direito autoral, direito autoral, quando eu não tenho a regra muito clara do que eu posso socializar e da imagem do servidor público que ela não pode ser distribuída de qualquer forma. Então, tem essa observação. O direito autoral, ele é muito bem situado lá em 98, quando é criada a lei 9108, 9196, alguma coisa, não lembro qual, o número agora. 9106, se eu não me engano. Então, essa lei, ela trata muito bem das produções intelectuais desses professores, dos nossos docentes. A produção intelectual da academia de uma forma geral. Então, eu tenho que ter o rigor. Se é uma produção acadêmica, essa produção acadêmica, ela tem que gerar a respeitabilidade ao direito daquela informação. Se a informação, ela tem um valor agregado e aquele autor, ele requer esse valor agregado, ou ela é patente, ou ela está registrada em livros e o livro, ele tem todos os requisitos para ser publicizado em formato eletrônico ou não. Então, isso fica muito claro e transparente na lei de direitos autorais e que a gente chama a atenção disso. Um outro, o professor não quer fazer, ele é obrigado. No primeiro momento do RED, não existia obrigatoriedade, até porque foi um documento feito para proteger os docentes que estavam fazendo atividades e a gente precisava aproveitar essa carga horária. Aí o Ministério da Educação vem e nos diz a carga horária desenvolvida ela pode ser aproveitada porque não é mais deletiva, é carga horária de currículo. Ótimo, ponto para nós. A metodologia deu certo, então, ah, mas o meu campus ele quer fazer, sim, o RED, precisamos planejar e aí começou a vir um movimento contrário, o movimento da adesão e hoje eu tenho todos os campings do Instituto Federal de Mato Grosso se não já executando mais dentro de um cronograma de execução dessas atividades não presenciais. Por quê? Aí entra a terceira fase. A terceira fase foi sustentar a retomada do nosso calendário, aí as atividades que foram realizadas até agora, elas são atividades protegidas pela resolução 19 que atesta o aproveitamento dessa carga horária para o currículo do aluno, por isso que os professores eles estão fazendo o planejamento dele e não tem alteração agora com a retomada do nosso calendário para encerramento do semestre e retomada do próximo semestre. As atividades que elas são exclusivamente presenciais que eu não consigo executar de forma nenhuma e aí tem o atestado do colegiado de curso para o ensino técnico ou órgão similar ou do NDE se eles dizem que essa atividade é atestada que só pode ser realizada por atividades presenciais e elas ficam estacionadas e quando vier o processo de atividades presenciais elas sim terão prioridades. Ah, mas e aí os sistemas institucionais eles podem encerrar o semestre eles podem encerrar a matrícula sim. Aí foi um trabalho de gigante e aí a nossa técnica a nossa analista de sistemas que é a Lília que trabalha aqui junto com a Proreitoria de Ensino que deu esse gás em otimizar os sistemas para que os processos eles possam ser encerrados sem comprometer a aprovação dos nossos alunos. Isso é muito importante a gente dizer porque não é o Proreitor que vai desenvolver unicamente esse processo é uma equipe e essa equipe ela começa a se tornar plural quando as equipes dos campi eles começam a se mobilizar em torno dessa pauta. Então é muito importante a gente observar que essa adesão dos campi é o fator de sucesso dessas atividades não presenciais. Aí vem a questão do discurso da fragilidade da educação. Veja, os institutos federais dos Cefetes e o Pedro II eles não foram e não estão constituídos para ter a exclusividade da educação não presencial EAD e eu chamo muita atenção isso nas minhas falas a gente não fala em retomada do calendário em atividades por EAD é atividades não presenciais porque a gente vai usar analisar perfil e contexto do nosso estudante para que a gente possa aprimorar ali a melhor metodologia para assisti-lo. Falo para os senhores é fácil do dia para a noite a gente conseguiu fazer não, não é é um estudo é aquilo que te leva à madrugada para poder estudar toda a legislação chamo muito a atenção a segurança desse processo a segurança que eu tenho que gerar para o nosso professor então o nosso maior questionamento interno nosso da Proreitoria de Ensino é como eu vou dar destaque ao trabalho que o professor está fazendo como eu vou dar apoio e suporte para que ele possa executar e como eu não posso fragilizar o trabalho executado desse profissional porque é um trabalho que ele estudou inicialmente que ele planejou o processo e que ele está executando com a mesma qualidade com as dificuldades da ferramenta sim por isso a gente chama a atenção do tempo de execução dessas atividades que não pode ser classificadas como ao mesmo tempo que esse professor tem sala de aula que ele está junto com o seu aluno que ele está junto com outro coordenador que ele está dividindo a experiência dele com outro professor não é um momento é um tanto quanto solitário mas que ele tem ali uma ferramenta nova e é nessa ferramenta nova que agora a gente entra na nossa fase sequenciada né na falei da terceira fase a quarta fase que é a implementação propriamente dita das atividades de estágio atividades de extensão e atividades práticas não presenciais remotas né conforme a 17 da portaria conjunta isso veio fácil para nós trabalharmos aí junto com o colegiado de diretores por conta desse trabalho do RED que a gente já tinha começado primeiro a gente fez os testes tudo dentro desse processo e agora fica muito mais fácil da gente sustentar os nossos campings subir atividades de estágio criamos uma exceção principalmente para estágio onde as empresas elas asseguram a execução das atividades presenciais tem algumas empresas onde tem só um aluno fazendo estágio no laboratório então ele é o específico daquela área a empresa tem um termo específico que ela assina se responsabilizando por todo o ato e aí é uma decisão que a gente aponta que é o gestor do campus que faz nesse processo isso foi um ponto bastante complexo de se decidir porque ele lida principalmente com a responsabilidade jurídica no processo da decisão para ser próbio ou não ou seja eu posso ter um ato que ele pode ser classificado como improbidade e por isso a gente assentou muito forte esse documento para que o diretor ele não ficasse fragilizado então a nossa intenção enquanto pró-reitoria de ensino é dar essa sustentação para o diretor geral que eu acho extremamente importante para o diretor de ensino para que eles possam dar apoio ao professor que esse professor que vai fazer aquele planejamento se efetivar na nossa unidade e por derradeiro agora a gente está trabalhando a última fase que é oferecer a conectividade para os nossos alunos que não estavam em execução dessas ações de ensino e aí eu tenho hoje foi passado quatro metodologias que seria contratar a locação de equipamentos compra de pacotes de dados ou até mesmo a complementação por assistência estudantil há um modelo que a gente chama de híbrido porque o campus ele pode em parte pagar assistência estudantil para a internet outro pode comprar equipamentos para esses alunos ou ele pode dar o dinheiro para o aluno então isso ficou muito o campus ou seja o campus ele vai definir qual é a metodologia que ele vai fazer para contemplar os 100% dos nossos alunos mas o que eu chamo a atenção é que é um trabalho que hoje a gente tem um mapeamento muito forte e esse mapeamento ele diz respeito a quantos cursos quantas turmas quantos alunos estão matriculados no curso quantos alunos estão matriculados na disciplina no superior e quantos desses alunos tem computador tem internet tem notebook tem tablets porque com essa portaria conjunta 17 surge a necessidade de eu aportar mais equipamentos para os nossos alunos considerando as práticas e considerando principalmente o estágio os cursos que são técnicos e as disciplinas que estão nesse bojo técnico eles exigem um certo cuidado da instituição principalmente porque tem estruturas curriculares e conteúdos curriculares que ele não pode ou ficaria muito sensível de eu jogá-lo por uma ferramenta tecnológica ou até mesmo por uma apostila e nesses casos os colegiados mais os NDS eles podem atestar que essa atividade ela só será retornada quando tiver a atividade não atividade presencial e elas como prioritária então eu vou falar agora só do arranjo documental que a gente se preocupou em produzir eu tenho a instituição normativa 03 que trata do regime de exercício domiciliar que lá ele fala a metodologia e as condicionantes para esse trabalho acontecer nos campos que deu segurança para os professores e para a gestão eu tenho a resolução 19 que é do Consup onde ela nos diz que até a prova reconhece a carga horária para efeito de currículo dessas atividades desenvolvidas mesmo com calendário suspenso eu tenho o ato do colégio de dirigentes recomendando a retomada do calendário por atividades não presenciais eu tenho a instrução normativa que trata das atividades não presenciais incluindo estágios práticas de extensão e práticas e práticas laboratoriais eu tenho um ato do CODIR que fala a respeito da exceção exclusiva para os estágios que são realizados de forma presenciais com as condições que o campus exige então eu tenho esse lastro e essa segurança para os nossos alunos e aí eu tenho uma comissão de assistência estudantil muito forte que dá apoio às comissões locais para efeito de apoio à condição de permanência do nosso aluno mas assim encaminhando para o final eu chamo a atenção da importância que a gente tem se despir de alguns conceitos tradicionais para esse momento é um momento onde a rede federal tecnológica ela não vai voltar a esse bendito que eles chamam de o novo normal eu considero que agora é o momento de a gente mais uma vez fortificar o que a gente já tem que é o ensino presencial e aí a gente vai ter um plano futuro que trabalha isso muito fortemente destacar que a educação à distância ela é é assim é o fator estratégico hoje da educação brasileira mas discutir a qualidade da educação à distância e não da mercantilização da educação à distância que foi o que a gente criou como barreira dentro dos nossos documentos não é facilitar qualquer coisa que vai para o nosso aluno eu tenho que respeitar a formação docente eu tenho que respeitar o coeficiente de qualidade de pesquisa desses profissionais e o planejamento que eles têm para que essa educação ela seja uma uma interpretação apenas de uma metodologia diferenciada e não de diferencial de qualidade a nossa qualidade ela continua o que muda é a forma metodológica de emergencialmente eu chamo a atenção essa palavra a gente subir atividades para que a gente não tenha o prejuízo com o nosso aluno ter descrédito com a nossa instituição seja ela pela demora de atividade seja ela pelos processos que a gente não criou e as condições que a gente não gerou e aí a gente gerou também o edital de assistência estudantil que dê um gás bom para algumas ações projetos de ensino perdão os editais de assistência estudantis para prover condição para o nosso aluno e também o envolvimento dos nossos alunos nos projetos de extensão que tem dado uma visibilidade gigantesca não só para o campus mas para os nossos profissionais professores e administrativos em prol desse processo porque muitos dos projetos ele envolve aluno ou ele envolve resultados de pesquisa que o professor de pesquisas que os professores desenvolveram no Instituto Federal de Mato Grosso então esse é o panorama em linhas gerais que a gente traz para o Instituto Federal de Mato Grosso e aí eu vou ficar à disposição para que a gente possa Sérgio contribuir no diálogo quando os questionamentos vierem ok professor Carlos muitíssimo obrigado por detalhar esse panorama do Instituto Federal do Mato Grosso e as fases e tal muito bem explicado agradeço novamente o senhor e agora eu convido passo a palavra ao professor Giovanni José da Silva para nos contar também a experiência só que lá do Instituto Federal do Sul de Minas Boa tarde professor Giovanni o senhor me ouve bem já agradeço antecipadamente aqui a presença do senhor no nosso webinário e seja muito bem-vindo Olá boa tarde todos me ouvem bem André Luiz como é que está aí sim professor estamos ouvindo bem o senhor da joia boa tarde boa tarde a todos boa tarde aí Carlos Câmara companheiro colega na batalha aí pela educação pública boa tarde Sérgio obrigado aí pelo convite agradecer a oportunidade está a serviço da rede é sempre bom contribuir com os colegas ainda mais nós aqui que somos mineiros estamos aqui no sul um pouco mais frio mas é um prazer imenso contribuir aí com os colegas do Cefete agradecer e cumprimentar também aí os pais que estão nos assistindo os estudantes servidores do Cefete técnicos administrativos gente a minha fala vai ser vai ser breve eu quero deixar mais para as perguntas de vocês acho que as perguntas contribuem mas eu quero relatar aqui não eu creio que que o caminho a chave para ensino remoto não deve centrar no que estamos fazendo eu vou comentar rapidamente aqui o que fazemos o que tivemos como desafio vou falar um pouquinho sobre como implantamos como fazemos as coisas mas eu acho que a pergunta mais importante não é o que nem o como mas o porquê o EF Sul de Minas fez o ensino remoto não começar então de fora mas começar de dentro não é uma pergunta que pode ser íntima porque essa instituição somos oito campi 24 mil alunos porque uma instituição grande decidiu ofertar o ensino remoto desde 18 de março de 2020 por que fazemos isso eu creio que eu posso contribuir com vocês ao responder por que fazemos foi fundamental para a nossa instituição a nossa experiência na Rede Atec Brasil quem não sabe a Rede Atec Brasil é um programa de oferta de cursos técnicos na modalidade à distância existe se não me engano desde 2008 no EF Sul de Minas nós somos ofertantes dessa Rede Atec desde 2009 então são 11 anos de experiência isso contribuiu sobre a maneira para a implantação do ensino remoto programas também como o Pronatec o Mediotec que a instituição fez parte tudo isso nos últimos quatro anos foi tivemos uma oferta grande todos os campi nossas oito unidades participaram então cada um construiu a sua CEAD o seu estúdio fizemos investimentos de data center melhoria de infraestrutura de internet treinamento capacitação de servidores muitos adquiriram uma certa experiência puderam fazer aquele enfrentamento necessário a gente sabe que existe preconceito muito grande contra a EAD então os servidores puderam já de algum tempo fazer essa mediação então tudo isso eu creio que foi muito importante para nós ou seja nós não partimos do zero nós tínhamos uma experiência prévia claro que não era universal na instituição muitos ainda resistiram mas isso foi importante como que nós começamos então nós começamos no dia 18 de março como eu havia dito com a instrução normativa 01 depois eu posso deixar o link para vocês de todas as instruções normativas que fizemos são dez são dez instruções normativas que que versam sobretudo do registro acadêmico do estágio da aula em laboratório dos cursos de saúde dos direitos autorais dos professores e se inversa sobre todas as questões que foram apresentando nós fomos normatizando o total são dez mais um programa nós chamamos aqui de Lerno e Café que é um programa emergencial de ensino remoto na instrução normativa número um no dia 15 de março nós decidimos então por meio de assembleias fazer uma experiência piloto de 15 dias eram duas semanas apenas e ao final dessas duas semanas iríamos promover uma avaliação com os pais com os professores os técnicos administrativos e os estudantes e se essas assembleias essa rodada geral se decidisse pela continuidade nós iríamos fazer uma experiência aí ia variar de campus para campus de 30 a 40 dias até o término do primeiro bimestre dos cursos integrados fizemos essas assembleias a maior parte isso nos surpreendeu a maior parte dos professores dos técnicos administrativos estudantes e pais optaram pela continuidade do ensino remoto até o final do primeiro bimestre e assim e assim o fizemos com o final do segundo bimestre deu mais ou menos no dia 15 de abril nós iniciamos uma nova avaliação com a comunidade com todos participando novamente e após essa avaliação nós iniciamos a construção de um projeto permanente ou seja nós iríamos decidir e fazer um projeto de ensino remoto na instituição até o término do ano letivo de 2020 ou no retorno das atividades presenciais no ano de 2020 se isso fosse possível né então criamos e aprovamos no dia 27 de abril aquilo que eu chamei de Learning Café que é um programa emergencial de ensino remoto o que significa esse Learning Café era uma homenagem ao principal produto do sul de Minas o café e todos sabem o grãozinho de café tem duas partes com uma fissura no meio e a gente imaginou então a parte A do grão de café como o momento presencial que nós havíamos tido até 18 de março e a parte B do grãozinho o ensino remoto durante a pandemia e o que seria essa fissura? Seria aquilo que nós imaginávamos nos meses de agosto setembro a volta das aulas presenciais é um estudo que a gente fez uma perspectiva que a gente tinha e que no momento hoje nós já sabemos que não é possível não se confirmou mas teríamos nesse programa um momento presencial em agosto e em setembro para os alunos do terceiro ano para os alunos concluídos da graduação para os alunos que precisavam concluir atividades práticas estágios TCCs a gente ia priorizar o retorno gradual para sanar essas dificuldades que iam se acumulando durante o ensino remoto isso não foi possível hoje estamos em fase de revisão do programa Learning Café estamos criando um programa novo para fazer essa revisão já com a perspectiva de ir até o final do ano da forma remota estamos chamando agora de sai da caixa o programa depois posso detalhar para vocês mas ele está em construção novamente por meio de assembleias com a participação de pais, estudantes professores e técnicos administrativos e nós já estamos terminando o primeiro semestre algumas unidades já terminaram já estão no momento de férias outras tem perspectiva de terminar no final de agosto nessas assembleias o que a gente procurou conversar o que eu tenho para relatar de experiência dos colegas não é um processo fácil é um processo que exige conversa olho no olho embora mecanismos meios por tecnologias da informação e comunicação mas a gente procurou conversar abertamente isso foi uma uma decisão de gestão nosso reitor pro reitores diretores dos campi diretor de desenvolvimento de ensino coordenador de curso nós decidimos que tudo o que faríamos seria por meio de assembleias ou seja seria por meios de plebiscito mesmo e teríamos que ser o mais franco possível e que nós teríamos sim que evidenciar o que todas as dificuldades que iríamos enfrentar o como iríamos fazer e aí havia projetos distintos cabeças diferentes cada um propondo uma coisa mas a gente tinha muita clareza e a gente procurou falar isso com todos olha gente por mais que seja difícil tem N desafios a frente mas a gente quer conversar aqui porque a gente deve fazer né então para os estudantes nós procuramos falar muito abertamente para eles no seguinte sentido e aqui eu falo com os estudantes do Cefete que me ouvem havia uma dúvida muito grande dificuldades de compreensão o emocional a flor da pele muitas dúvidas mas a gente esclareceu o seguinte olha ao adotarmos o ensino remoto nós com a instituição nós temos certeza de que a qualidade não vai se comparar ao presencial nem podemos pensar nessa perspectiva nós também temos consciência e gostaríamos de falar com vocês de que muitos terão dificuldade de acesso alguns poderão ficar para trás e que a gente vai fazer o possível para pegar a mão de todo mundo e levar mas se isso não for possível se falharmos e aí é tanto a instituição como professores estudantes também falham nós vamos oferecer todos os mecanismos possíveis no retorno nós falávamos em agosto setembro e agora nós já falamos essa narrativa existe para o ano que vem nós vamos fazer o possível para diagnosticar os déficits de aprendizagem nós vamos fazer o possível para criar programas paralelos no momento do retorno presencial para sanar as dificuldades é dizer nós fomos abertos e dissemos olha nós vamos ter perdas só que se a gente não adotar o ensino remoto nós também vamos ter perdas nós vamos ter perdas dos estudantes do integrado que poderão ficar atrasados em relação ao Enem muitos queriam o Enem aqui nós temos os cursos técnicos de agropecuária que é uma vocação forte aqui no sul de Minas as empresas contratam no mês de janeiro né então tem os nossos regressos tem uma empregabilidade muito alta na área de agropecuária e muitos relataram isso de pais que perderam renda de famílias que perderam renda e que não queriam perder o ano que queriam estar empregados em 2021 que precisavam finalizar os estágios para que isso acontecesse né então assim nós teríamos perdas estudantes trabalhadores dos cursos subsequentes que né que iriam sair enfim já anunciavam né a intenção de saída enfim nós sabíamos que iríamos ter perdas se ficássemos no remoto ou separássemos né então fizemos uma escolha e dissemos para os estudantes mais uma vez olha e nós procuramos ler um pouco de uma literatura que para a gente foi fundamental é uma literatura da educação e emergência é um campo da educação que estuda os reflexos educacionais em momentos de crise muito grande por exemplo pós o furacão Katrina nos Estados Unidos quando as escolas ficaram fechadas por oito meses na África Equatorial e Ocidental com ebola na Síria na Líbia com guerras civis terremotos né e demonstrou que há perdas e que não perduram só no ano só no ano corrente só no ano de 2020 mas que tem reflexos em alguns anos depois no caso na África foram 16 anos de consequências segundo essa literatura nos Estados Unidos pós-Katrina dois anos de reflexos que puderam ser sentidos pelos especialistas então a gente dizia para eles olha talvez vocês esse ano não aprendam de uma maneira 100% como deveriam a função e eu uso aqui né estou parafraseando um filósofo Madrileandro Karnal uma fala dele que eu acho interessante nós reproduzimos aqui talvez vocês não vão aprender a função social a função da mitocôndria na célula né como deveriam e como é de direito mas ao enfrentarmos essa pandemia e ao adaptarmos ao ensino remoto vocês estão aprendendo outras coisas que às vezes estão fora do currículo da escola que é a adaptabilidade a flexibilidade né o como se adaptar a crise como superar a crise como no contexto remoto se organizar para ter uma disciplina de estudo uma autodisciplina exercitar o autodidatismo que muitas vezes é necessário enfim competências habilidades aliás até requeridas né o homem contemporâneo no mundo do trabalho essas competências e que às vezes ficam à margem do currículo então se encarado dessa maneira pode valer a pena para vocês nós não estamos prometendo flores né não estamos dizendo que o caminho será fácil mas talvez vale a pena então cada um tem que fazer essa reflexão nós vivemos um período excepcional é o primeiro de muitos de vocês adolescentes dizíamos para eles né mas vamos pensar aqui nos jovens ingleses franceses alemães que viveram a segunda guerra jovens do vietnã né que viveram a guerra jovens no japão que viveram inúmeras catástrofes jovens que viveram né da idade de vocês e que vivem guerras e que impactam a educação deles também né chegou a nossa vez chegou a vez de vocês e como é que vocês vão responder a isso né nós vamos desculpa a franqueza tá nós vamos mas eu preciso ser franco nós vamos nos esconder nós vamos para debaixo da mesa e gritar mamãe ou nós vamos encarar isso e por mais que seja difícil juntos então foi foi uma fala bem impactante mas foi fundamental fazermos isso na instituição porque nós observávamos e eu tô acompanhando aqui no youtube às vezes tô dando uma olhadinha no chat né eu vejo que há muita paixão há muito antagonismo e isso é um fenômeno sociológico da sociedade brasileira né desde 2013 desde aqueles movimentos né não vai ter copa até hoje sociedade brasileira está muito dividida né no fla-flu vamos dizer assim tudo é polêmico tudo se antagoniza e nós tínhamos aqui né grupos a favor e contra o ensino remoto e a gente procurou colocar no meio termo e dizer olha a realidade é essa né e precisamos fazer uma escolha e a escolha foi pelo sim né quanto aos docentes técnicos administrativos nós conversamos com eles no seguinte sentido olha nossa instituição como ofertante de rede até que há 10 anos muitos não participaram do processo muitos podem sentir despreparados muitos não vão saber lidar ainda não sabem lidar com as tecnologias né não foram formados nem preparados para isso mas é um desafio que a gente deseja que vocês abracem e nós vamos por meio da nossa diretoria de educação à distância nós vamos apoiar nós vamos nós vamos trocar o pneu com a bicicleta andando nós vamos ter perdas mas a gente pode ganhar alguma coisa é vocês querem vocês topam e nas assembleias o que a gente ouvia dos docentes de alguns para ser sincero uma grande maioria não é alguns já um certo mal estar um certo desconforto com a educação mesmo presencial com a educação como um todo né relatos de desinteresse dos estudantes relatos que todos nós como educadores a gente conhece e vive relatos que estamos perdendo os estudantes para as tecnologias relatos de professores evidenciando alunos chegando da rede pública muitos sem muitos sem saber praticamente interpretar um texto professores relatando que pararam de dar conteúdo no primeiro trimestre para ensinar leitura e interpretação e que que algo não estava legal e que muitos relatando que desejavam gravar aulas mas que vinham adiando muitos relatando que tinham vontade de construir disciplinas no Moodle no Google Classroom mas que haviam postergado procrastinado isso e que talvez era o momento né e o que que a gente percebeu a gente percebeu que os nossos docentes não resistiam ao novo eles não resistiam a esse passo né rumo a uma inovação que que era necessário na verdade alguns resistiam mais a abandonar velhas práticas né a gente não estava resistindo ao novo mas a gente estava com medo de abandonar as velhas práticas e isso com muita franqueza apareceu né e nós dissemos olha vamos encarar e e a maior parte dos docentes então optaram por esse por esse caminho né então eu acho que a gente conseguiu de alguma forma isso não estava planejado né sendo muito sincero com vocês isso aconteceu no percurso mas quando nós em assembleias conversamos abertamente procuramos dissolver os antagonismos as paixões e conversar e e admitir que teríamos dificuldades perdas mas que era necessário darmos o passo né conversando especificamente com estudantes conversando especificamente demandas docentes a gente teve sucesso né pelo menos esse antagonismo se dissolveu e hoje na instituição após um semestre hoje por exemplo já não existe mais uma fala de vamos parar somos contra somos a favor a fala de todos é como vamos organizar o segundo semestre como vamos enfrentar o que nós vamos criar para resolver os problemas acumulados no primeiro semestre né então só a partir do momento que a gente fez uma reflexão sincera e cada um pode responder o porquê devemos fazer o ensino remoto é que o que e o como avançou tá então assim é a maior contribuição que eu espero dar para vocês né respondam por que fazer o ensino remoto que as coisas fluem mais né bom e o que fizemos nós tínhamos um grande parte dos nossos estudantes que não tinham acesso à internet então inicialmente nós fizemos um mapeamento dos estudantes que não tinham computador internet nossa preocupação que não era simplesmente entregar dados né de pacotes de dados para que os estudantes acessassem via celular porque a maior parte dos nossos professores usavam o Moodle né e o Moodle não é tão intuitivo para usar numa tela de celular a gente sabia disso né imagina como fazer um texto dissertativo uma prova numa tela de celular não dá então que a gente deveria priorizar o Google Classroom né que é uma ferramenta mais intuitiva para a tela de celular mas que a gente procurasse também distribuir máquinas ou seja computadores para os estudantes que não tinham acesso a computador para fazer as provas os trabalhos que eventualmente os professores iriam cobrar então nós fizemos esse mapeamento de estudantes sem internet e de estudantes que não tinham máquinas nós atuamos junto a nossa procuradoria para para desatar um nó burocrático aqui né e entregar máquinas para os estudantes então todas as nossas máquinas os laboratórios dos nossos oito campos e reitoria foram emprestadas aos estudantes que não tinham vocês podem perguntar Giovanni vocês conseguiram universalizar isso não tem estudante que ainda não tem máquina tem estudante que acessa pela tela do celular infelizmente mas a gente tem mapeado os professores sabem as equipes pedagógicas alertam os professores para ter flexibilidade para compreender essa situação diagnosticamos por exemplo estudantes que dividem os computadores com os irmãos tem um estudante que está no sétimo ano o outro na quarta série e um técnico com a gente são três irmãos para dividir o mesmo computador e um pacote moram na roça só para citar um exemplo e o pacote de dados da Vivo que é a maior operadora regional aqui não chega até lá então nós tivemos que criar também um pacote de dados um pacote de internet rural para esses estudantes só para vocês verem o enorme desafio temos casos de estudantes meninas que as mães precisaram sair para trabalhar perderam renda na pandemia e as meninas é uma questão de gênero também que persiste na sociedade brasileira infelizmente e essas meninas com 14 e 15 anos estão cuidando de seus irmãozinhos né então como é que você vai chamar essa estudante para uma aula síncrona ou para uma avaliação síncrona né do professor tem que ter flexibilidade tem que ter compreensão né então as nossas equipes pedagógicas prestam temos um serviço de apoio psicossocial aos estudantes né através de teleatendimento psicossocial feito por psicólogos assistentes sociais e professores padrinhos que é uma um edital que a gente criou aqui os professores se voluntariaram a ser padrinhos das turmas então o padrinho é o amigo né a gente chama que nós chamamos de programa amigo que é ser aquele ouvido do estudante é é ser aquele professor que vai ouvir as dificuldades e vai repassar isso aos colegas né isso foi muito bom é porque nós temos nós temos vários perfis de docentes né mas grosso modo eu indicaria dois nós temos aquele que eu vou chamar aqui de docente empático que é aquele docente não que não sejamos não é isso mas ele é um pouco mais humano ele é um pouco mais empático ele compreende mais a dificuldade dessa estudante por exemplo que está cuidando dos irmãozinhos dos três estudantes que estão dividindo no computador então ele adia a prova ele dá a prova em outro horário ele liga para o estudante ele conversa no whatsapp então ele faz tudo isso mas você tem um outro perfil e aqui não significa que eu estou dizendo que é pior ou melhor eu não estou fazendo nenhum juízo de valor tá que é o docente do dever né o estudante que tem que acessar que tem que fazer a prova que eu preciso dar nota né temos essas incompreensões também que ocorrem e muito e muito tá gente muito muito então esse professor padrinho esse programa amigo esse atendimento psicossocial essa conversa entre professores e equipe pedagógica tem tem ajudado bastante a resolver os conflitos que surgem no dia a dia e olha eu não vou enganá-los são muitos os conflitos bom nós criamos também programas de monitoria estudantes monitores estudantes tutores da nossa graduação que são tutores de cursos técnicos né a gente viu também que na graduação muitos estudantes perderam renda e a gente procurou ajudar mediante um auxílio estudantil mas a gente pediu voluntariamente nós não obrigamos que eles exercitassem de alguma forma tutoria junto aos estudantes dos cursos técnicos e para nossa surpresa quase 70% dos estudantes se voluntariaram a fazer esse trabalho junto aos estudantes da educação técnica então é o programa de tutoria que nós criamos além das monitorias criamos um edital de profissionais de atendimento educacional especializado no contexto remoto nós tínhamos profissionais que faziam atendimento presencial né o contrato deles tinha vencido são contratações externas o contrato tinha vencido justamente na pandemia e aí precisamos recontratar fazer um novo objeto de contratação porque teríamos que prever um trabalho remoto né para esses profissionais contratados então conseguimos no mês de abril então hoje nós temos 67 profissionais são psicólogos pedagogos especializados em atendimento educacional que estão atendendo alunos que tem necessidades múltiplas né autistas transtornos de aprendizagem surdos então assim então estudantes daltônicos que tem dificuldade né nos ambientes virtuais enfim está acontecendo esse atendimento eles ligam para as famílias agendam uma conversa com os estudantes eles estão autorizados a utilizar os veículos oficiais da instituição quando isso é possível para visitar esses estudantes em casa quando há permissão dos pais no caso da educação técnica então é um programa também que tem funcionado bastante que tem sido muito bem aliás tem funcionado muito bem e tem sido essencial para atendimento aos estudantes que apresentam necessidades específicas sem eles a gente não conseguiria sem eles os estudantes iam ficar bem para trás então além disso bom em geral o que fizemos é isso como fizemos como eu disse nós regulamentamos por meio de 10 instruções normativas e um programa nós orientamos o professor no programa Lerne Café a reduzir o conteúdo essa foi a orientação institucional a gente convidou os professores a fazerem três exercícios em suas ementas isso a partir do dia 27 de abril após o término do primeiro bimestre que eles definissem as suas disciplinas em três dimensões fazendo um trabalho em suas ementas em seus planos de ensino primeiro o core aquilo que era essencial da disciplina aquilo que se não fosse ofertado comprometeria a própria disciplina então os professores separaram o core o core teórico segundo nível o core prático nós somos uma instituição de educação profissional a vigência atividade de campo o laboratório é muito importante e nós temos claramente olha se for possível fazer remotamente ok mas não forcem não forcem não tentem estrangular não tentem fazer aquilo que não é possível e lembre-se nós somos uma instituição de educação profissional tecnológica então eles fizeram um exercício de separar aquilo que era core que era fundamental e que poderia ser dado remotamente por exemplo na informática por meio de softwares tivemos por exemplo que fazer a compra de alguns softwares para disponibilizar os estudantes de algumas graduações e o core que não tinha jeito o core que teria que esperar um momento presencial quando possível para concluir e nós temos ok então vai até onde dá mas não fecha a disciplina então muitas disciplinas não foram fechadas no primeiro semestre e os professores estavam aguardando isso numa visão lá de março lá de abril os meses de agosto setembro para voltar com os alunos em turmas reduzidas para dar só essas práticas em módulos condensados ao invés de duas uma hora semanal dá oito horas por dia isso por enquanto não é possível e a gente teve que abortar então o programa dois que nós estamos criando que nós estamos chamando aqui de sai da caixa é fazer um pouco esse rearranjo esse replanejamento diante dessa impossibilidade de fazer a parte presencial que a gente previa e por fim a terceira dimensão aquilo que era periférico ou seja aquilo que era acidental aquilo que não comprometeria a disciplina que deveria ser descartado no ano de 2020 por quê? porque a gente sabia que o ensino remoto ele é mais devagar ele é mais lento precisa ser cadenciado você precisa dar tempo ao estudante então você não vai conseguir cumprir 100% das emendas então a mensagem que a gente passou foi não se preocupe em cumprir conteúdo e emenda esse ano não é ano para isso não é momento para se pensar então todos fizeram esse exercício então nós reduzimos bastante o conteúdo fizemos pitstops um mês de aula para um pouquinho uma semana dar um folho para os estudantes tirarem o atraso para o professor planejar novamente suas aulas então a gente está fazendo esses pitstops que está sendo muito positivo para a instituição então devido a esses pitstops não dava para avançar muito né e esse esse periférico acumulado nós levaríamos para o ano de 2021 né numa caixinha que nós estamos chamando aqui de tópicos temáticos tópicos especiais de agricultura tópicos especiais de veterinária tópicos especiais de eletroeletrônica que são disciplinas extras né optativas que nós vamos criar para além da carga horária do ano do semestre de 2021 para para sanar esses conteúdos que foram ficando para trás em 2020 então logo a carga horária o ano que vem será um pouquinho maior isso vai dar cerca de 10% aos cursos em outros até 30% né e hoje nós já estamos preparando o ano de 2021 possibilitando adoção dos 20% né de ensino semipresencial uma forma híbrida para tentar otimizar isso daí aos sábados né esses conteúdos que ficaram para trás né então a gente planeja o ano de 2021 segundo semestre mas já com um olhar também para o ano de 2021 a convicção que a gente tem é que o impacto da pandemia no ano letivo do IEF-Sul de Minas no ano de 2020 não é restrito ao ano de 2020 né ele vai ter impactos no ano de 2021 então a gente começa a preparar de uma forma mais vamos dizer assim mais global tentando incorporar o ano de 2021 também né então uma outra uma outra ação que a gente fez aqui que também foi foi fundamental é para sucesso né e para adesão coletiva foi a organização do ensino integrado nosso o nosso ensino médio né o técnico integrado ao médio de forma organizada em blocos ou seja em uma semana o estudante é porque o nosso estudante técnico ele faz 18 20 disciplinas né nós fizemos toda uma ação no ano passado aqui na instituição de reduzir a carga horária dos cursos técnicos tentar enxugar as disciplinas nós conseguimos em alguns cursos outros não né houve resistência quanto a diminuição de carga horária diminuição de disciplinas então nós temos na instituição estudantes por exemplo de agropecuária que fazem 20 disciplinas no semestre isso aí isso aí em um contexto remoto seria loucura né então nós nós organizamos em blocos ou seja numa semana vem um professor de matemática de biologia de química e de literatura por exemplo e dá suas aulas de uma proporção e ele não dá se ele tem duas horas na semana ele não vai dar duas horas de aulas gravadas ele vai gravar ali seu conteúdo em 30 minutos vai dar um texto um fórum um questionário é corrigido automaticamente na plataforma uma questão dissertativa enfim ele vai fazer isso né para um período aí de uma semana aí ele descansa uma semana e vem um outro grupo né que é a matemática a história a geografia o inglês e a gente fez em cada campus fez uma organização em blocos para que? para disciplinar né para criar uma sistematização que ficasse clara para professor e estudante o que a gente observou nos 15 dias que a gente fez como piloto cada professor usava um ambiente virtual um usava o Moodle outro usava o Google o outro estava usando o Instagram outro Facebook outro YouTube então virou uma profusão né virou uma um pandemônio e estava não estava claro para o professor não estava claro para o estudante então a gente resolveu sistematizar né organizar no tempo as disciplinas e ao final de 30 dias vinha as avaliações que são semanas da avaliação um pit stop de uma semana para dar um folio e aí organizávamos mais 30 dias e assim estamos fazendo esse cadenciamento essa sistematização eu vou até qualificar isso como sistema fordista mesmo é quase que uma linha de produção é gerou segurança né ajudou os estudantes a se disciplinarem de alguma forma criar uma rotina o professor também ajudou o professor a cadenciar porque o que a gente observou no início é que acabou se tornando um sistema de entrega de tarefas não é isso que a gente queria né a gente todo momento e até hoje tá a gente tenta sensibilizar os docentes a diminuírem as tarefas né então isso foi importante e foi fomos bem sucedido nisso então é uma é um relato experiência positivo que temos para compartilhar com vocês quantas avaliações nós fazemos avaliações síncronas os docentes tem liberdade de agendar um estudante com sete dias de antecedência as avaliações síncronas se a internet cair se houver uma dificuldade o estudante tem direito a pedir uma avaliação substitutiva né temos formulários para acompanhar isso existe atividades avaliações assíncronas né que os estudantes tem até sete dias para fazer e alguns docentes pensam que sete dias é muito então acabam aumentando a mão né na tarefa e isso com 18 se o prêmio acaba acumulando então a gente tem que toda hora fazer uma sensibilização para o professor diminuir né alguns entendem outros não né como diz os empáticos entendem um pouco mais os do dever às vezes não então a gente vive o nosso cotidiano é isso o nosso cotidiano é esse né o ensino remoto ele possibilita muitos aprendizados né muitos ganhos institucionais hoje eu vejo aqui na instituição que o preconceito em relação a EAD é menor vejo docentes já predispostos a alterarem seus PPCs para oferta de cursos híbridos né já vejo projetos aí de cursos híbridos com práticas modulares mais intensivas no verão no mês de janeiro algumas possibilidades estão sendo construídas enfim existem ganhos institucionais que já estamos colhendo e que virão né eu creio que foi graças a esse passo aquilo que eu disse né as pessoas não estavam resistindo ao novo as pessoas estavam com medo de abandonar várias práticas de certa forma o remoto colocou todo mundo numa situação de mal estar e esse passo foi dado não isso não significa se vangloriar né e colocar como se tudo é positivo pelo contrário acho que a gente deve colocar isso é um ano não é para a gente comemorar é um ano para a gente lamentar as perdas que vamos ter que todos temos seja na economia nos empregos na saúde milhares de mortos aí e por que não também na educação então não temos que comemorar nada mas o fato de darmos esse passo já há algum ganho sinal e tem ganho no futuro isso é positivo né então valeu a pena valeu a pena de certa forma tá gente eu teria muitas coisas para falar mas já vou me alongando aqui eu prefiro abrir as perguntas as considerações e volto a contribuir mais à frente muito obrigado obrigado aí professor Giovanni pela esclarecedora apresentação muito obrigado por compartilhar a experiência de vocês no Instituto Federal do Sul de Minas peço por gentileza que o senhor juntamente com o professor Carlos nos aguarde que vamos dar início agora a nossa mesa redonda e para isso eu convido novamente o diretor de educação profissional e tecnológica do CFET-MG o professor Sérgio Gomidi por favor professor Sérgio seja bem-vindo novamente obrigado obrigado gente muito obrigado muito obrigado professor Carlos Câmara muito obrigado professor Giovanni essas falas elas são verdadeiras aulas para para mostrarem para a nossa comunidade desde o ponto de vista logístico legislativo legislativo administrativo até práticas pedagógicas e preocupações pedagógicas fundamentais ações de integração entre a comunidade enfim eu acho que são falas que tem muito a contribuir para que a gente faça isso da melhor forma que a gente puder gostei muito dessa fala professor Giovanni de que mesmo todo o êxito que a gente eventualmente tiver no ensino remoto emergencial ele deve ser visto com cautela ele não é algo a ser comemorado mas algo a ser construído e eu acho que uma das principais ações que a gente tem que fazer agora eu acho que ficou muito bem na sua fala é uma ação que promova essa integração entre toda a comunidade que promova práticas que estimule práticas de de integração e de apoio de auxílio mútuo como esse próprio evento no âmbito maior já também sinaliza nós nos ajudamos aqui como rede federal são instituições também gigantescas vale pontuar os respectivos institutos federais de vocês e com desafios que são muito semelhantes mesmo como primeira questão e aí eu convido também o professor Giovanni a abrir a sua câmera temos muitas questões muitas colocações a serem mas eu gostaria de sintetizar duas inicialmente e vou propor já por uma questão de tempo que a gente tem um pouco mais de celeridade infelizmente e vou propor as questões para que sejam respondidas por vocês dois uma preocupação que eu tive até para criar uma ideia de representatividade do que a gente tem buscado fazer aqui no Cefete que é um trabalho de continuidade é um trabalho que se faz ao longo do tempo eu convidei os nossos dois últimos professores diretores de educação profissional tecnológica os professores James William e a professora Carla Chamon que propusessem questões que para esse desafio que a gente tem hoje na educação profissional e as questões eu acho que as questões que por eles propostas podem ser conjugadas numa preocupação só que a minha também então vou fazer essa primeira questão e em seguida o que a minha era outra gostaria que você respondesse às vezes conjuntamente como foi a adesão dos alunos desse programa se há algum monitoramento que permita hoje saber com mais certeza como foi feita essa adesão qual o cenário dessa adesão já que muitas instituições previam o direito a não adesão e como que isso foi trabalhado no âmbito da educação profissional tecnológica nos institutos de vocês e como foi e que cenário que está hoje particularmente essa alternância entre as especificidades das áreas técnicas e a formação geral quer dizer esse predomínio da formação geral das disciplinas propedeuticas de formação geral ele se acentuou muito ou ele tende a se equilibrar no momento quais são essas duas questões nos institutos de vocês uma palavra por favor Posso responder rápido Giovanni a Carla foi nossa contemporânea né Giovanni lá no no fórum abraço pra ela Sérgio na verdade assim o monitoramento que a gente tem na verdade teve no início houve o estranhamento o aluno que ferramenta é essa será que vão fazer AD porque existia essa interpretação o primeiro susto foi teve uma uma política de disseminação olha agora querem transformar tudo em educação à distância e a gente fez esse movimento justamente de não levar nesse sentido o processo de educação por meio do RED no nosso caso aqui do Mato Grosso e logo em seguida veio a questão do do envolvimento das comunidades da comunidade estudantil no que olha por que que o campus tal começou e a gente não começou e existe começou uma cobrança da própria comunidade acadêmica de retomar algumas atividades que são que eram pertinentes hoje eu tenho sim esse monitoramento de saber quais são as turmas que eu que eu não subi em atividades aí eu já entro na segunda resposta não existiu um grande diferencial do núcleo técnico do núcleo básico existiu as caracterizações das disciplinas das disciplinas ou seja há disciplinas onde o planejamento requer uma necessidade maior de práticas e essas disciplinas naturalmente elas tiveram dificuldade de planejar mesmo as atividades não presenciais tá esse é um ponto importante para um segundo momento mas que eles já desenvolvem atividades de forma remota hoje eu tenho um grupo muito elevado de alunos que estão em franco exercício a gente também tem aquele aluno que ele some eu acho que é até no presidencial ele chega na escola recebe a chamada e nunca mais aparece também aconteceu um grupo muito pequeno por exemplo eu tenho um campus que não conseguiu falar com o aluno porque ele foi para uma fazenda muito longe e ele não conseguiu contato nenhum depois o aluno ele falou que não tinha interesse de fazer atividades nesse momento que ia voltar no próximo semestre se tudo tivesse ok tá hoje a gente tem esse e é um observatório das equipes pedagógicas dos camp tá então a gente tem esse fracionamento se for falar em percentual é pelos camp aproximadamente 80% dos alunos eles têm essa esse acesso e estão em atividade desculpa cadê Giovanni? ok professor Giovanni as vezes ele saiu oi não tô aqui estamos sem seu vídeo perdão aqui no resto de minas o o monitoramento ele nós tivemos duas etapas de monitoramento uma primeira etapa a gente estava muito focado em monitorar o estudante que tinha acesso e aquele que não tinha acesso né até para resolver o problema da entrega de máquinas e pacotes de dados pois no segundo momento nós avançamos daqueles que têm acesso né aqueles que estão matriculados estão enturmados né nos ambientes virtuais tanto no Google Classroom como no Moodle são os dois avos que a gente usa aqui mas que não estavam de fato participando não estavam engajados né então a gente tem aqui controles de planilhas simples no Drive compartilhadas com equipe pedagógica né os assistentes de alunos e que o professor coloque lá por exemplo na minha na aula da semana da minha turma de 30 estudantes 10 não entregaram as atividades e aí o pessoal da assistência estudantil corre atrás procura ligar manda o WhatsApp tenta acessar esse aluno mas o que a gente observou é que no início o engajamento foi grande no final do primeiro trimestre nós tivemos um impacto muito grande de um desengajamento total que é típico de fim de trimestre né a gente percebeu que estava tendo muita atividade que a gente precisava cadenciar né que a gente precisava organizar em blocos como eu havia feito e colocar um speed stop a partir do momento que a gente fez esse arranjo mais sistematizado o engajamento aumentou e no final do semestre agora caiu de novo agora o que a gente observou também é que são jovens né são adolescentes são estudantes e no ensino presencial eles já têm a escolha né do professor preferido daquele professor que você quer cabular a aula né que é o que acontece no presencial acontece também no remoto então há relatos por exemplo de professores que olha o fulano o João está 100% comigo mas comigo não está né aí os professores acham que é problema de acesso não é porque o estudante realmente não quer acontece né então a nossa equipe pedagógica tem que entrar conversar né mas no geral o fosse para colocar um percentual de engajamento é chega a 70% 30% tem problema você precisa acompanhar alguns cursos um pouco mais outros cursos um pouco menos mas você precisa acompanhar semanalmente né alguns campos por exemplo enviaram cartinha para os pais né chamando a atenção disso enfim o que eu vejo como um ganho um fato positivo até no relato dos professores é que muitos sequer conheciam as equipes de atendimento né as equipes que davam apoio psicopedagógico e que agora eles relatam o envolvimento é muito maior a conversa é muito maior né então já é um outro ponto positivo que eu acredito que é um ganho aí para o futuro da instituição mas olha não são flores tá gente é é muito difícil preciso de uma de um acompanhamento semanal e mesmo assim em alguns casos a gente não tem sucesso não né hoje a gente pensa muito o que fazer no retorno desses estudantes que não estão acompanhando de fato tem acesso tem internet tem computador mas estão desengajados e não trancar a matrícula né então a gente pensa o que fazer hoje com esses estudantes obrigado é realmente são dificuldades enormes principalmente nessa etapa de implementação que eu acho que vocês com tanta clareza com tanta sinceridade colocaram pra gente né eu confesso aqui vou falar para as pessoas que estão nos assistindo uma conversa que eu tive com os professores antes da live começar é que à frente desse processo de implementação que nós estamos com uma equipe muito qualificada de mais de 150 pessoas mas estando à frente para mim foi um alento saber que os dois estão vivos estão bem depois desse processo todo implementado já eu queria fazer agora mais duas perguntas assim a gente está com um prazo realmente muito curto e conto com a compreensão de vocês com essa objetividade mas também com esse prazo curto que seria uma pergunta especificamente para os professores né que uma preocupação muito grande dos nossos professores e muito grande de alguns alunos ainda que essa minha pergunta é perdão aos demais não representados por ela mas privilegia um setor específico dos nossos alunos eu queria saber se nos institutos de vocês o processo de capacitação como que ele foi feito ele teve que ser replanejado em algum momento de capacitação docente porque essa foi uma preocupação generalizada de capacitação não só com plataformas mas também com a questão de metodologias se houve uma remodelação dessa capacitação se ela tem uma preocupação permanente como é que foi isso e a outra questão mais voltada aos alunos e aos pais dos alunos que nos acompanham agora se há alguma priorização do ponto de vista de ensino para alunos do terceiro ano tendo em vista essa pressão que foi colocada agora pelo calendário avaliativo do Enem se há alguma priorização nesse sentido desde já agradeço ok da nossa parte a questão da metodologia a gente já vinha discutindo todas as nossas unidades formas metodológicas porque todo início de semestre a gente tem estudos metodológicos e é o planejamento da semana pedagógica do campus e desde 2018 eles vêm de forma quase que unânime trabalhando a questão de metodologias ativas isso já vinha a questão da criação do nosso centro de referência também fez um processo de se aproximar dos nossos docentes em relação às ferramentas tecnológicas esse já era um plano de desenvolvimento de formação de carreira dentro da instituição do IFMT então já era cotidiano o ingresso de educação de introdução à educação a distância uma forma mais densa de se saber desde a legislação até a produção de materiais passando por metodologia por tutoria e tudo mais a gente adiantou a primeira etapa que foi a introdução à educação à distância e aspectos gerais esse foi um curso que a gente já concluiu a gente está certificando os nossos servidores que inclusive é um curso que foi desenvolvido que está sendo desenvolvido também pelo Acre a gente fez o compartilhamento desse curso e eles estão também fazendo com mediação e é uma mediação muito interessante então essa é a formação que a gente vem desenvolvendo a próxima etapa a gente tende a envolver os nossos alunos de uma forma que eles também têm oportunidade mas hoje a gente tem uma característica muito importante por exemplo os professores eles estão dando a sua experiência nesse curso ou seja é um formato que eles já estavam muito próximo quando não eram pertencentes a esse processo metodológico tecnológico é um ponto importante nos documentos que a gente reza agora Sérgio e assenta muito forte é que a retomada do nosso calendário ele vai priorizar sim os alunos em término antes mesmo dessa pressão do governo federal dos alunos em término de curso é dos alunos do terceiro ano até pelo fato que os nossos cursos de ensino técnico a gente não tem essa febre de ah o aluno vai fazer ENEM não é a gente gerar só a possibilidade de porque pelos relatórios que a gente tem e pelos índices a gente já tem esse compromisso do nosso aluno e do nosso professor no tracejo do conteúdo da oferta desse conhecimento que o nosso aluno ele tira de letra no processo de avaliação então a gente tem isso muito claro mas a gente quer possibilitá-lo também de que se ele quiser fazer a aproximação com o mundo do trabalho ele já tem essa oportunidade agora sabendo que nesse processo que se aproxima da gente né o pós-pandemia vai exigir uma um retorno social muito forte certamente profissionais terão oportunidade de abrigar-se nessas novas vagas ou nesses novos nessas novas oportunidades então a gente chama a atenção a isso então a nossa prioridade para o estágio são para esses alunos que estão em termos de curso e alunos que estão só com pendência nesse processo então a gente flexibilizou a monografia a questão das defesas remotas de relatórios de estágio da mesma forma para que a gente tivesse aí um trabalho mais de oportunizar melhor os nossos alunos que estão em termos de curso o curso de Minas como eu já havia mencionado né nós trocamos o pneu com a bicicleta andando nós fizemos três treinamentos com os professores por meio da nossa diretoria de EAD isso muito práticos voltado a sanar as principais dificuldades e emergenciais né que era como avaliar na EAD foi feito uma webinar com isso convidamos especialistas externos né para fazer esse webinar com os professores dos 624 professores que temos nós tivemos uma participação aí de quase 400 professores né só para vocês terem uma ideia no ano passado nós fizemos uma rodada em todos os campos com o centro de Paula Sousa que é uma referência né na oferta aí de ensino online técnico nós nos campos nós tivemos menos de 20 participantes né então eu acho que o pessoal participou pela necessidade pela dor mesmo né metodologias ativas no ensino online nós fizemos também com bastante adesão e como fazer atendimento educacional especializado de forma remota foi esses três cursos principais além de capacitações constantes né é tutoriais para como gravar aulas como subir um vídeo do YouTube para o seu ambiente virtual né como usar o Moodle e o Google Classroom é curso de G Suite também está disponível nós temos aqui o G Suite institucional né foi até perguntado no chat ali já respondendo e e atualmente 15 anualmente nós fazemos uma semana com todos os professores de experiências exitosas que é feito pelos próprios professores eles relatam os casos de sucesso e compartilham experiências nós começamos isso de forma despretensiosa e isso tem motivado bastante os professores que estão tendo bastante participação né e eles compartilham aí experiências e vai formando o outro praticamente e disponibilizamos um repositório institucional como eu havia dito né dez anos de rede e-tech oferta de muitos cursos técnicos nós disponibilizamos todo um repositório já de material produzido para os professores fazerem uso né então nós também capacitamos professores para ter esse acesso ao repositório foram essas em suma as capacitações que nós realizamos ok fica desde já o reforço ao convite que eu fiz aqui antes da gente começar também ao que a gente cria uma rede de compartilhamento dessas informações desses programas de capacitação estava falando com o professor Carlos essa é uma preocupação minha que a gente tenha na rede federal uma estratégia definida nesse sentido aos professores do Cefete também já adianto que a partir da semana que vem serão divulgados divulgados os programas de capacitação que a gente está propondo um programa robusto um programa vocioso eu tenho muita esperança que dê certo e é um programa que conta muito com a participação dos nossos próprios professores também e espero que a gente na semana que vem já tenha isso já está bem desenhado espero que na semana que vem isso já esteja bem disseminado na comunidade por questão do tempo professores eu vou agradecer a valiosa contribuição de vocês em nome de todo o Cefete já coloco também desde já nossa instituição à disposição para o que for preciso em trabalhos em esclarecimentos em relatos de experiências nos institutos federais vocês coordenados e também em todos os outros institutos que nos assistem agora fizemos também uma divulgação junto a esses outros institutos e agradeço demais por essa valiosa contribuição por ter incidido seu tempo tão importante desde sempre dispostos ao diálogo e abertura são exemplos também de práticas que a gente tem que ter aqui dentro muito obrigado e fico à disposição passo agora de novo a palavra ao André obrigado professor Sérgio então como o professor reforçou eu agradeço aos debatedores ao professor Sérgio obviamente mas principalmente aos professores Carlos e professor Giovanni muitíssimo obrigado pelo relato e sobretudo por responder aqui as questões que nos foram enviadas no chat eu vou pedir por gentileza se vocês puderem encerrar a câmera de vocês o áudio que a gente vai continuar os trabalhos aqui no webinário mais uma vez muitíssimo obrigado professores e nesse momento eu gostaria de convidar o diretor-geral do CFET-MG professor Flávio Santos para também participar deste nosso webinário boa tarde professor Flávio Santos boa tarde André boa tarde a todos o professor Sérgio aqui presente a Mayara que faz a tradução quero começar cumprimentando a todos e agradecendo aos professores Giovanni e ao professor Carlos pelo relato dessa experiência do Instituto Federal do Mato Grosso e do IEF Sul Minas a quem eu agradeço por essa contribuição como já disse o professor Sérgio que será valiosa para o nosso processo de implantação do ensino remoto aqui no CFET-MG nós estamos claro vamos passar por agruras que certamente esses institutos já passaram nós estamos no processo ainda mais digamos inicial não é? de implementação de planejamento enfim e conhecer esses passos vão nos permitir avançar com mais rapidez com mais rapidez do que nós já estamos tentando imprimir nós estamos tentando imprimir um ritmo maior nas ações que são práticas que são dúvidas questões colocadas por todos os professores por alunos por técnicos por nossa comunidade enfim tivemos a aprovação há duas semanas do ensino remoto na instituição e na próxima semana espero que a gente tenha uma série de questões já bem claras para o conjunto da comunidade nós temos três semanas aí para iniciar as atividades no ensino técnico e nessas três semanas as definições que estão colocadas as dúvidas que estão colocadas elas certamente serão resolvidas para dar condições para que nós iniciemos as atividades é claro que no decorrer do processo nós precisaremos da atuação dos conselhos nós precisaremos de muito debate para colocar fazer com que as coisas possam fluir da melhor maneira possível já bem disse o professor Giovanni que não se compara o ensino presencial com o ensino remoto nós sabemos não é das dificuldades enfim mas temos que tentar fazer o melhor possível eu queria lembrar que o Cefete diferentemente dos institutos federais nós temos uma estrutura de funcionamento que é distinta claro que isso tem vantagens em alguns aspectos tem desvantagens também nos institutos há uma descentralização muito maior os campos eles têm muito mais autonomia não é para definir a política não é isso fica claro na fala do professor Carlos por exemplo quando alguns campos iniciaram antes outros depois enfim no Cefete diferentemente nós temos que caminhar todos no mesmo ritmo e isso nos demanda uma formulação no âmbito dos conselhos dos conselhos especializados que obviamente requer mais tempo requer amadurecimento e é isso que está se tentando fazer nesse momento eu queria dizer ou pelo menos dar uma notícia aqui com relação aos processos para inclusão digital nós estamos acertando hoje finalizando hoje uma uma etapa importante que eu diria que vai ser que é a definição da concessão de bolsas a todos os nossos alunos que estão cadastrados nos nossos programas de assistência social então nós concederemos esperamos efetuar o pagamento na primeira semana de agosto de uma bolsa no valor de 80 reais para aproximadamente 2 mil alunos para que eles possam assegurar garantir um pacote de dados necessário para esse início de atividades o Ministério da Educação por meio da rede em parceria com a rede nacional de pesquisa ele está avaliando a contratação de um pacote de dados portanto essa bolsa ela será concedida até que isso seja equacionado pelo Ministério da Educação também nós estamos já com a definição do empréstimo de computadores aos alunos que tiverem necessidade então a instituição tem um conjunto de laboratórios que nós conseguiremos havendo essa e haverá por certo essa demanda fazer o empréstimo de computadores vamos ter um diagnóstico já na fase inicial para viabilizar a aquisição de computadores por uma parcela que certamente vai também ter essa necessidade então o CFET vai aportar recursos para aquisição de computadores para os alunos que estiverem em uma condição muito vulnerável de modo que nós possamos criar essas condições para o aluno desenvolver as suas atividades na segunda-feira nós teremos a definição da plataforma que vai ser de apoio além das já mencionadas do CIGA e do Moodle o CIGA por meio da sala virtual da turma da criação de turmas virtuais que vão favorecer sobretudo as atividades assíncronas não é? então o upload de material para desenvolvimento das atividades de vídeos enfim que vão permitir ao aluno acessar no momento que lhe for mais conveniente nós tivemos durante essa semana eu diria que um avanço importante no que diz respeito a definições por parte do conselho de graduação essas definições com relação a créditos que serão passíveis possíveis de serem cursados pelos alunos da organização ou reorganização das disciplinas elas estão sendo encaminhadas aos departamentos o mesmo no que diz respeito a pós-graduação e na próxima semana nós avançaremos com relação ao ensino técnico o ensino técnico ele tem complexidades adicionais mas isso vai ser encaminhado espero que até meados da próxima semana para que já comecemos a ter um pouco mais de clareza com relação às disciplinas a serem ofertadas a reorganização das disciplinas a serem ofertadas tivemos nessa semana a definição do calendário acadêmico a definição de datas para o calendário e na próxima semana como já bem disse também o professor Sérgio nós iniciaremos o programa de capacitação dos docentes então as primeiras informações já estão sendo enviadas por memorando a todos os servidores da instituição professores e técnicos administrativos e na próxima semana já iniciaremos portanto essas atividades o professor Sérgio mencionou um programa robusto de capacitação ele será desenvolvido nos próximos dez dias e certamente ele permanecerá nas semanas subsequentes a exemplo do que os nossos colegas mencionaram e atividade essa pela qual passaram também quero lembrar que a gente sempre eu mencionei em outro momento dessa certa ansiedade dessa angústia que as pessoas expressam mas é preciso que a gente tenha clareza também de que primeiro de que a direção está trabalhando de que as decisões estão sendo preparadas e que esse conjunto de perguntas que são postas à mesa que a gente tenha um pouco de tranquilidade e a certeza de que elas serão respondidas antes do dia três antes do dia dez enfim algumas posteriormente com certeza porque elas não são impeditivas para que nós iniciemos o ensino remoto mas ter essa clareza de que o trabalho está sendo feito a instituição é uma instituição que tem uma gestão colegiada muitas decisões dependem dos conselhos dos conselhos especializados e melhor para o funcionamento harmônico enfim da instituição que a gente aguarde com tranquilidade porque se não é assim acaba tendo uma cobrança em cima da direção geral que compete em muitas vezes as respostas a partir de decisões que são tomadas como eu disse nos conselhos eu queria bom eu quero dizer não é que fico feliz com essa com esse debate mais uma vez os institutos que aqui apresentaram as suas experiências são instituições que começaram muito antes o IEF Sul de Minas é uma referência no país no ensino à distância a EAD obviamente ela potencializou como bem disse o professor Giovanni muitas das iniciativas que foram tomadas para o ensino remoto esse não é o caso do Cefete por mais que nós tenhamos também o nosso núcleo de ensino à distância bastante atuante mas do ponto de vista do quantitativo de alunos do ponto de vista do engajamento de um número maior de professores não se comparam as nossas instituições agradeço então eu com essas palavras quero desejar que nós tenhamos primeiro um bom fim de semana que seja de descanso e que os próximos dias sejam de muito trabalho para dar conta desse enorme desafio muito obrigado a todos obrigado professor Flávio como bem disse o professor Flávio trouxe algumas novidades algumas notícias novas aí para a gente e eu lembro a você que nos assiste que todos os passos que o Cefete MG está dando para a adoção do ensino remoto emergencial estão disponíveis na página www.cefetmg.br ao longo do processo de planejamento e implementação do modelo novos conteúdos como esses aí que o professor Flávio já trouxe para a gente aqui serão adicionados no site então acesse o site lá e fique por dentro então muito obrigado a você que nos assistiu e participou deste webinário espero que nos vejamos em breve o Cefete MG agradece o apoio técnico do servidor Júlio Sardinha Laís e Barbosa Maiara Marinho e deseja muita saúde a todos e a todas uma boa tarde 1989 alongada A Mari atrapa ela nos vejamos a todos e a todas a todos e a todas e a todas